Bom dia, amigos da imprensa, bom dia, ouvintes. Tenente Rodrigues, comandante da Polícia Militar, na cidade de Luz. Neste final de semana, a Polícia Militar realizou a prisão de três autores envolvidos em crimes contra o patrimônio. A primeira ocorrência foi na noite de sexta-feira, quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um rapaz havia pulado o muro de uma residência vizinha e saído carregando o bujão de gás. De postas características, Militar conseguiu realizar a abordagem do autor, um senhor de 39 anos, alvo de várias denúncias de envolvimento em outros furtos, portando o material furtado. A vítima ainda não havia percebido o furto. Foi informada do ocorrido, confirmou que o bujão de gás havia sido furtado e, ao ser informada de quem se tratava o autor, confirmou que este prestava serviço para ele. O bujão de gás foi apreendido e o autor encaminhado para a Delegacia Regional para demais providências. Na tarde de domingo, policiais militares compareceram ao terminal rodoviário, onde uma senhora de 43 anos relatou que conversava com um conhecido de 29 anos e lhe mostrou seu novo aparelho de smartphone. Este rapaz pediu para fazer uma ligação telefônica em seu aparelho. A vítima emprestou o aparelho para o autor fazer a ligação. Porém, quando este estava na posse do smartphone, montou em uma bicicleta e saiu, levando o aparelho de smartphone na vítima. Policiais militares iniciaram o restramento e logaram êxito em localizar o autor em sua residência. E após a parlamentação, este indicou o local onde havia escondido o aparelho de celular. O aparelho de celular foi localizado, o autor preso em fragante e conduzido à Delegacia Regional para demais providências. Na madrugada de domingo, o militar recebeu uma nova informação de que um indivíduo teria subtraído ferramentas no quintal de uma residência na rua Getúlio Vargas e evadido do local. Após o restreamento, a equipe logrou êxito em localizar o autor, um senhor de 54 anos, bastante conhecido no meio policial por práticas criminosas, na posse de uma máquina de cortar-piso. O autor ao seu abordado estava com cortes na perna, proveniente da transposição de uma cerca de corcetina existente no local, e reagiu ativamente a ações policiais, sendo necessário o uso de técnicas de defesa pessoal para contê-lo. Após a sua prisão, ele foi conduzido ao hospital local e, posteriormente, à Delegacia. A vítima reconheceu a marca de cortar-piso como uma das ferramentas que havia sido furtada. Não deixe que o crime faça parte do seu bairro. Denuncie qualquer ação criminosa através dos telefones 190 e 181.